Tá, ok, eu simplesmente não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui no Xenolife Basicamente, deixa eu resumir pra vocês aqui, deixa eu contextualizar vocês do que é que tá acontecendo E do porquê esse título do Xenolife tá removendo isso da sua conta Basicamente o que acontece, o Xenolife ele tá próximo da atualização, ok? E como isso, os caras começam a andar mais alterada, pra mudar uma coisinha ali ou outra, tá ligado? E mano, simplesmente uma coisa aconteceu aqui, que eu tava conversando com os meninos de um grupo, beleza? E cara, basicamente, pra quem acompanha aqui o canal tá ligado, que eu não tenho bastante item Mas eu também tenho bastante item, deixa eu desbloquear isso aqui Eu tenho bastante item, e um dos primeiros itens que eu consegui pegar aqui no Xenolife Quando eu comecei a jogar, foi basicamente a fumaça dos abos, aquela que trava, tá ligado? E basicamente, tanto eu quanto outras pessoas perderam esse item Olha isso, não tá mais aqui, não posso equipar E cara, olha o absurdo que isso aqui tá, cês não tá entendendo Basicamente a gente tinha isso aqui, né? Beleza, a gente perdeu um bugzinho ali, ok, a gente vai lá e recupera Mas não, os caras colocaram 1 barra 500 de raridade, mano 1 barra 500, cara Tipo, mano, não faz sentido Simplesmente, eu tava no grupo com os inscritos e eles falaram Mano, cês viram que os caras removeram a fumaça dos abos e que tá 1 barra 500 E eu fui olhar pra ver, ah, porque vai que ele que tá bugado e eu tô sem, tô tranquilo, beleza? Não, fui ver aqui, fog, desolution, tá 1 barra 500, cara E tem um novo esquema aqui que eu tô vendo aqui, ó Porque aqui a gente vai ver que em RPG Train, essas paradinhas, ó Cadê? Por exemplo, uma aqui que eu não tenho, ó RPG Train, quando você não tem as coisas, é tipo assim, ó Beleza, Flores, Obelisk, ok, tal, mostra aqui Mas isso aqui não é diferente, isso aqui tá mostrando como CCC Mission Serve, mano Eu não sei o que que é isso aqui Eu acredito, o que que eu estou supondo aqui, mano Eu acredito que eles estão mexendo nisso Pra atualização do X-Life que vem Porque eu não faço a menor ideia Por que que eles estão mudando isso aí Mas eu acredito que eles devem estar mexendo E acabaram mexendo sem querer isso aqui Eu não sei Porque os meninos saem depois que voltou normal Mas depois voltou de novo isso aqui Certo? Eu não faço a menor ideia do que que tá acontecendo Por que que tá assim Mas eu acredito que eles devem estar mexendo E acabaram mexendo sem querer Por que que acontece? Pra quem não sabe, eles tem, no caso, o X-Life Que é o real, onde a gente joga E o X-Life teste Ou seja, tem o X-Life onde eles vão testar as paradas E o X-Life onde a gente joga, beleza? Eu acho que eles se confundiram com o que eles testam E fizeram no que a gente joga Ou simplesmente tomaram coragem e mudaram aqui do nada No servidor que a gente tá online, do X-Life, tá ligado? Não tem como saber Porque também até o momento eu estou gravando isso aqui E eles não se pronunciaram, não comentaram nada sobre Mas, cara, 1 barra 500, isso aqui é um absurdo, cara É um absurdo Aqui, ó, 1 barra 16, 1 barra 8 1 barra 6, tá ligado? E o cara me mete aqui, 1 barra 500 Isso aqui é impossível de encontrar, mano Não, tipo, é que é impossível Mas dá pra encontrar, mas dá Ah, mas, cara, isso aqui vai aparecer 11 e 10 da manhã, né? No caso do X-Life, na real O que eu não entendi foi se esse é sem missão serve, tá ligado? Porque, na verdade, essa é a primeira coisa Essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa aqui, tá ligado? Eu imaginei que talvez poderia ser aqui, ó Nas missão Porém, eu não vi Eu não reparei nada que mostre esse ser sem missão, tá ligado? Aqui, eu nem o que... O nome dela é o quê? Ela é... É Fog Disolution Deixa eu dar uma olhada, então Procurar aqui, ó Fog Disolution Master Element Road Line Mano, aqui não tem nada de Fog Disolution É que a missão diária Também não tem nada Sobre isso Então Pode ser o quê? Que eu também estava supondo Eu falei com um monte de teoria aqui na cabeça, né, mano? Eu estava supondo que Ou alteraram por querer Aqui, né? No servidor online Ou alteraram Sem querer E se alteraram por querer Eu acredito Que eles vão adicionar um novo modo De missão Pelo que aparentemente Me demonstra Porque eu Não faço a menor ideia De onde que é essa parada De CC Mission Serve É, no caso é Obviamente Pelo nome É Missão do Servidor Não, eu já não faço a menor ideia Não sei se vai ser um novo servidor Que eles vão adicionar Aqui no Team Life Sei lá Uma nova Travel Deixa eu ver aqui, ó Não é isso aqui War Também não é Não tem nada de Mission Serve Aqui também Tá ligado? Nada que demonstra Ser o lugar Onde você vai pegar isso aqui Mas basicamente, mano É, se eu vou sentar No seu Team Life agora Provavelmente Pelo menos Até o momento que eu estou aqui Todo mundo que tem esse item Foi totalmente removido E provavelmente vai dar Um barra e 500 Eu não sei se isso aqui Vai voltar ao normal Beleza Porque, é Até o momento Não voltou Eu já tentei dar uma Re-initiado em Mission Live também Pra ver se voltava ao normal Não voltou Então, cara Se eles estão alterando isso aqui Provavelmente Eu não sei É que eu não sei se foi um bug Se foi real Mas eles não se pronunciaram Nada sobre isso Tá ligado? Mas provavelmente Talvez vocês também vão Estar com isso aqui Desse jeito Um barra e 500 Vocês não vão ter mais Esse item aqui Pra vocês poderem usar, mano Basicamente É isso, cara Tá ligado? Eu vou tentar Dar uma entrada em Mission Live De novo Só pra ver se vai voltar Ou se vai alterar alguma coisa Ok Entrei aqui Aliás Apareceu aqui Uma Satorade Blade, mano Caraca Que massa Ok Vamos lá Play Proveito e serve, mano Ok Vamos ver agora Se vai Se deu alterada Porque eu li no comentário Que eu tinha alterado, né Mas depois voltou de novo Não sei Vamos ver Porque vai que, né Voltou normal Porque, mano Se eles removeram Eu acho que não vão ter de volta Eu acho que não vão ter de volta Isso aqui Vou ter que pegar de novo Eu acredito muito nisso Que a gente vai ter que pegar de novo E não vai aparecer nosso inventário O ideal seria Tipo, quem não pegou Tem mais que pegar, né Mas a gente que pegou Perdeu o item Pra pegar de novo É complicado Ou o que eles podem fazer Tipo, um novo modo De conseguir, sei lá Enfrentar os Abusa Pra conseguir isso aqui Tá ligado? Não sei Mas seria uma ideia legal Você enfrentar os Abusa Ou algum personagem Que obviamente Semiliza Os Abusa Pra conseguir esse item, né Tá, vamos lá Ok Estamos aqui no servidor Fechou É Sui Ability E Tá 1 barra 500 ainda Tá exatamente 1 barra 500 E 10 11 e 10 Do jogo E nesse CC Mission Serve Cara Eu não faço A menor ideia do que tá acontecendo Eu acho que nenhum Outro item Tem esse CC Mission Deixa eu ver RPG Não Não Cara Pior que eles não falaram nada Eles só simplesmente mudaram E não falaram Simplesmente nada Cara Isso aqui é o mais visual Porque normalmente eles avisam alguma parada Quando eles fazem Não faz o menor sentido Cara 1 barra 500 Isso aqui não faz o menor sentido Mano Eu juro que eu tô muito chocado Eu não entendi Foi nada Porque cara Eu uso aqui Eu uso barra Mano Acho que é que muita gente usa esse item Porque esse item aqui Ele não é muito É muito bom Pra você usar Tá ligado? É muito Muito bom E simplesmente Remover Isso aqui Talvez eles Sei lá Pensaram que realmente é muito poderoso E vão Refazer Como conseguir Tipo Parece pouquíssima gente Conseguir esse item Mas não faz o menor sentido Cara Simplesmente do nada Bom Se Ficar assim Provavelmente eles vão falar alguma coisa sobre Vão se pronunciar Porque aqui A gente vai querer Explicação Por que aconteceu isso Mas como eu disse Até o momento que eu estou gravando isso aqui Não for nada Dito Mas mano Vai no seu Shindalife aí agora E confere aí se realmente está assim Desse jeito também Porque mano Assim pra mim está Renicei o Shindalife também Está da mesma forma E não muda simplesmente nada Está aqui Ok 11, 10 Eu vou tentar fazer depois 11, 10 Tentar pegar esse mission serve aí Sei lá Vou tentar pegar pra ver Se eu conseguir encontrar Se eu conseguir encontrar de novo isso aqui Mas enfim Vem no seu Shindalife Comenta aqui embaixo Se o seu está sim Beleza Porque até o momento que eu estou gravando isso aqui Está desse jeito Mas enfim Esse foi o vídeo Um grande abraço Bom rapaz Eu vou continuar com o modo É que está E agora Ele está desbloqueado Cadê Está desbloqueado Mano Eu acabei de descobrir um glitch Sem querer Cadê Olha lá Ele está bloqueado Eu não consigo literalmente mudar a posição dele Por exemplo Eu não posso colocar ele no G Não entendi cara Não entendi Mas enfim Esse foi o vídeo Deixa o like Tchau